Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando o Nofax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui com o Nofax apresenta com um novo modpack que é o All The Mods Vulcano Block. Esse cara aqui, ele é um modpack temático, que é dos que eu mais gosto. Ele é um pouco Skyblock, digamos assim. É que muita gente vai falar, ah, Skyblock tem que ser uma ilha voadora. Mas todos os modpacks que são, você entra num lugar que não tem recurso nenhum, Ocean Block, Vulcano Block, é tudo Skyblock, Stone Block, é tudo Skyblock pra mim, entendeu? Porque a progressão é mais ou menos igual. Esse aqui é mais um, a temática dele é que você vai estar no vulcão. Eu não prestei atenção, mas acredito que seja no Nether. Você vai começar no Nether direto e basicamente é daí que você vai evoluir dentro da progressão e tal. Vamos criar um mundo aqui. É da equipe do All The Mods, né? Então a gente já sabe que o modpack é pra ser bem interessante. Eu vou colocar no modo criativo, que eu devo mudar pro survival então, no geral. E vamos que vamos. Então a gente começa aqui, na verdade a gente começa num hub, né? Que é uma tendência que a gente vê nos modpacks Skyblock da atualidade, né? É um hubzinho normalmente com um esquema pra você criar time já e ilha. Então basicamente essa ilha aqui você não vai jogar. A gente vai entrar nela aqui e ele vai dar as instruções aqui, ó. Essa aqui é a ilha do server spawn. Não comece jogar aqui. Use barra Skyblock Gui pra fazer o seu time e sua ilha. Se divirta e a lava queima. As instruções ali e aqui ele dá uma lore, acho. Nota 37. Tá muito tarde. A contenção acabou de ser quebrada por uma massiva estalactite caída de cima. No momento em que eu tô escrevendo isso, os esporos já estão tomando meus órgãos e minhas células. Não vai demorar muito até eu começar a me sentir enjoado. Pronto, essa é a história, entendeu? Então basicamente a gente vai ter que usar o comando aqui. Skyblock Gui. E aqui a gente vai criar o time. No caso aqui eu tô jogando solo, mas se você tiver amigo, você cria o time e já coloca a galera no time. E aqui tem alguns templates de ilha, né? A gente tem Small Ship, Alive Ship. A gente tem Life Forms. A gente tem o Lava Bunker. São esses quatro tipos. A gente tem o navio pequeno, o navio grande. Esse cara aqui que tem uma plantação já, que deve ser o Easy Mode, digamos assim. E por último a gente tem o Bunker de Lava. Esse Bunker de Lava é legal, eu já testei ele agora há pouco. Ele começa dentro lá, Lava. Eu testei ele agora há pouco, ele começa realmente dentro da Lava. Então a única superfície que você tem é essa parte de cima. Eu particularmente acho bem legal jogar no estilo desse aqui. Então vamos que vamos. Create. Tcharam. Estamos no nosso Lava Bunker, né? Então só pra vocês verem como é que funciona. A gente tá realmente dentro da Lava. É meio bugado visualmente. Eu não sei se é por causa do próprio vidro e tal, que ele dá uma clipada e some algumas coisas. Mas a gente tá realmente num oceano de Lava, que não tem nada em volta. Dá uma olhada aqui, a gente não consegue enxergar Lufus também, entendeu? Então é realmente um Bunker no meio da Lava. É, talvez se eu for jogar realmente, eu não ia fazer isso por causa de tá clipando esse negócio. Tá meio feio, né? Realmente tá bem feio aqui do lado, né? Então eu começaria provavelmente no navio pequeno, porque é o que tem a experiência mais interessante. Gente, quanto menos recurso você começar, mais legal é, entendeu? A verdade é essa, porque se você começar com muito recurso, é sem graça em modpack Skyblock. Então se você não tiver nada, é mais divertido. Então a gente tem aqui um belixezinho, bem bonitinho por sinal. Um lectern e uma plantinha. Uma sapling se a gente precisar, né? E a gente tem a nossa árvore. Deixa eu colocar no survival. Porque a ideia desse modpack aqui, ou desse vídeo em si, quando eu não tô apresentando um modpack que é meio Skyblock e tal, eu gosto de dar uma olhada nas quests. E eu gosto de jogar o comecinho só pra a galera que for querer jogar não ficar enroscada no começo, né? Já vi que tem isso aqui, a gente tem atributos, isso ali é bem legal. E a gente tem... Eu quebrei um vidro. Ah, mas esse vidro aqui é por causa do... Eu tava no criativo, né, mano? Tá, deixa eu pôr ele aqui. Tá, vamos ver as quests. Então a gente tem aqui o começo das quests, tem a equipe que criou. A gente tem o Vulcano Block. Depois de anos de preparação, a gente finalmente começou nessa repetição no Vulcão Massivo. Nosso objetivo é lutear e... Skevind é... Pegar os itens dos outros. Nossa nova casa cheia de lava. Enquanto a gente sobrevive durante a versão... Nossa versão de... O chão é lava. Pra começar essa aventura, vai até o Getting Started. O capítulo Getting Started. Então, beleza. Aqui tem algumas coisas, os comandos úteis. O Skyblock, a Skyblock... Ah, você pode setar o Spawn Point. Eu normalmente não uso isso. A gente tem aqui as quests. Pá, pá, pá. Não tem nada de mais. Falou que a maioria das quests foi criada por esse cara aqui. E dá pra dar a crer nas Chunks com... Um FTB Chunks, né? O que a gente já conhece. A gente tem o All Demodium aqui. Então, posso até pegar o livro do All Demodium já. Mas a gente vai ter que achar o All Demodium. Todos os modpacks do All Demodium tem All Demodium, né? O mod deles mesmo. A gente tem um Bounty Board. Isso aqui, basicamente, são missões de você matar alguns mobs. Criative. A Time Star. Objetivo End Game, provavelmente. O modpack tá no ponto 19, se eu não me engano. E a gente já tem aqui a Main Quest Line, né? Isso aqui, teoricamente, é o que vai te ensinar a progredir. Então, Climb a Board. Para começar, você vai spawnar no Vulcano Hub. Se você quer pegar todos os itens do Vulcão, você vai ter que criar a sua própria... O próprio... É, seu navio de... De começo, né? Para isso, o Use e Comando é aquilo lá que a gente já viu, né? Então, eu posso dar um OK aqui. OK. Ganhei um bife. Muito bom. E aqui, realmente, começam as quests. Então, esse aqui é o primeiro... É o comecinho, né? Onde a gente vai ter que fazer as quests. Como é que a gente pega recursos. Pelo que eu tô vendo aqui, ele é baseado no... No Exnihilo, né? Então, vai ser a... A Civis em si, para a gente pegar recurso. Mostra como é o gerador de lava aqui. Tá, tá. O gerador de... É, gerador de pedra. Só que é estranho, né? Porque... Ah, não. Ó, eu... Ó, eu não... A gente realmente não tá no Nether e isso quer dizer uma coisa. Quer dizer que dá pra colocar água no chão. Entendeu? Mas a gente olha ali, no mapa lá, tá um bioma de deserto. Se fosse Nether, tá escrito Nether. Ou um bioma do Nether em si. No Nether não tem deserto, pelo que eu lembro, né? Então, a água deve dar pra colocar no chão em si. Vamos ver o que que tem de mod pelas quests em si. Eu já vi um Exnihilo. Mas se eu dar uma olhada aqui, a gente tem aqui o Mecanismo e tá presente. A gente tem o Big Reactors, o Power. É, Recursos. A gente tem comida. Tem... Farming for Blockheads aqui. Deve ter o Cooking for Blockheads também. Tem o Cooking for Blockheads, que tem o nosso querido Async, né? O Mystical Agriculture também, que vai ser um outro gerador de recursos muito bom. Basic Storage. A gente tem o Functional Drawers. Lixinho. A gente tem o Applied. Acho que só tem o Applied de mod de inventário, pelo que eu tô vendo. Não aparece nada do Refined. É, só tem o Applied. A gente tem o Airs Novo. Botânia. Create. IC2 Classic. Interessante. É um remake do Industrial Craft. Olha que legal, tem toda a progressão do Industrial Craft que daorinha. Industrial for Go, Mecanismo e Mecanismo e Advanced e Thermal Series. Aqui a gente já deu uma olhada no que vai se basear o Mod Pack, né? Ele é um Mod Pack com os mods mais padrões aí. Todos os mods técnicos que a gente conhece. Create. Industrial for Go e Mecanismo e Thermal. Só o básico, né? Tem um pouquinho de mod mágico, que é o Airs Novo e o Botânia. Ok. Bem básico dos mods mágicos. Applied como mod de inventário. Mystical Agriculture, que é bem padrão em Mod Pack desse tipo. Porque normalmente você vai ter que querer migrar de alguma coisa do Ex-Nihilo pra geração pelo Mystical. E mod de energia. Nada muito complexo. Óbvio, se a gente quiser dar uma olhada, a gente pode habilitar as edições aqui. A gente consegue ver as quests a mais que tem. Então aqui realmente não tem nada de mais. Ah, cara. Só tem a parte 1 mesmo. Caraca, eu achei que ia ter mais, mano. É, eu acho que a parte... É só pra você se inteirar mesmo. Ah, ele não é tão travado nas quests assim pelo que eu vi. Ó, o Místico, ele mostra tudo aqui, agora que a gente tem, né? Ele vai liberando as quests conforme você vai indo. Botânia também, a maioria das quests vai liberar. Tá vendo? Tudo que tem olhinho é que ela vai liberar depois, né? Ele vai liberando conforme você vai evoluindo nas coisas, né? O que é bem interessante também. Algumas sabas são totalmente liberadas. Ah, tem o... Como é que chama? Esse aqui é o Flux Network também, pra você transmitir energia, o que é uma boa. O do Crate tá tudo liberado, as quests e tal. Zé, não tem muito de... É um modpack bem padrãozinho mesmo, né? Ele parece ser bem interessante, eu gosto da temática, mas ele é bem padrão. Tá, vamos jogar o comecinho dele, pra gente entender como é que funciona. Obviamente ele tem o FTB Ultimine, que é o Vayne Miner da vida. Porque, normalmente, modpack Skyblock tem Vayne Mine, né? Hoje em dia, a maioria dos modpacks tem. A galera até reclama quando não tem, mas que nem eu tô jogando lá o Crate Arcane Engineering, ele não tem, por causa da temática dele. Então, aí a galera sente falta, né? Ou seja, a galera ficou muito mal acostumada. A verdade é essa, inclusive eu, tô incluso nessa. Mas, cara, a gente jogou muito tempo sem Vayne Mine. Em Vayne Mine, ele é originalmente feito pra Skyblock. Pra essa farm inicial ser mais rápida, porque é muito chato, né? Então, a gente já fez a primeira quest aqui. A gente já conseguiu árvore. Ah, a gente precisa de Oak Plank pra fazer a primeira quest, ok. Então, a gente conseguiu a primeira quest. Já conseguiu o Sapling também. Ele fala pra gente fazer Barrel. Barrel do Ex nihilo, se eu não me engano. Pra gente conseguir água. Ah, interessante. Porque, provavelmente, pra gente conseguir água, eu vou precisar... Ah, a gente vai pôr Sapling dentro dela. Provavelmente, ele deve funcionar com Sapling ou com folha, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos colocar isso aqui aqui. Deixa eu ver o que a gente tem de Shears. Tem Shears de madeira? Ah, não. Tem só de Living Wood. Living Wood e Living Rock, que é do Botânia, né? A gente não vai ter acesso a isso tão cedo. Então, vai ter que ser com Sapling mesmo. Teoricamente, pra fazer um Barrel, nada muito complexo, não. Então, a gente põe isso aqui. Barrel. Então, vou precisar de quatro Saplings pra fazer um... Cada uma dá 250. Então, a gente põe isso. Provavelmente, a folha vai dar também, se eu colocar folha. Mas eu não tenho como pegar a folha por enquanto, né? É... Tem aquele mod da gente dançar pra flor, ela... Pra Sapling, ela cresce mais rápido. Tem de cair aí as coisas mais rápido também. E... Beleza. Por enquanto, a gente vai ter que farmar um pouquinho de Sapling desse jeito, né? Um pouquinho de madeira, na verdade. Eu não sei se tem o Crook. O Crook ia ser interessante. Talvez a gente consiga também com o Crook, o bichinho da seda. Vamos dar uma olhada como é que são as Quests aqui. Ele fala pra gente pegar a Stone Pebble. É, tem o Crook. Ah, tá. Dirt. Como é que a gente consegue dirt? Dirt se eu jogar... As folhas. Ah, provavelmente... É, a folha vai dar dirt, então. A Sapling vai dar water e a folha vai dar dirt. Hum, interessante. Como é que eu vou pegar a folha? A gente vai ter que descobrir em breve. Deixa eu já deixar um outro desse pronto. Que um a gente vai pegar água, o outro a gente vai pegar a folha, que a gente vai precisar de terra, né? Ah, não. Disfarça, cara. É, se eu pôr Sapling, eu vou conseguir dirt, na verdade. É, eu preciso de mais... É, não. Eu confundi. A água não é disso aqui, não. A água vai ser de outra forma. Então, deixa eu pôr mais... Eu vou precisar de mais quatro Saplings. Tá, deixa eu colocar aqui, ó. Agora sim. Começou a compostagem. Talvez a água também seja com... Com a Saplings. Mas, talvez tem que ter uma fonte de calor embaixo. É isso que eu tô confundindo, na verdade. É que é muito modpack, cara. Cada um tem uma mecânica diferente. E às vezes eu confundo tudo. Talvez essas plantinhas também a gente consiga pôr pra fazer... Fazer terra também. Não. Ó, conseguimos a nossa primeira terra. O meu conselho é fazer uma picareta. A gente começar a expandir esse negócio pra gente começar a fazer mais terra. Isso aqui deve ter lava embaixo. Não, tem mais coisa. Então, mais tranquilo. Pode pôr do lado mesmo. Planta as duas. Dança na cara delas. Elas vão crescer mesmo uma do lado da outra. Vamos aproveitar e fazer um crook. Porque o crook vai me ajudar também. A gente tem o wooden crook. A gente usa o crook nas folhas pra pegar um pouco mais de Sapling. Tal. Ele quebrou já. Não dá pra arrumar ele? Tá, e vamos quebrar essa árvore aqui também. Acho que dá pra fazer um machado enquanto isso também. Só pra facilitar a vida um pouco. Como a gente pegou um monte de Sapling agora nessa brincadeira, mano? Aí dá pra gente começar a fazer terra de verdade. Deixa eu ver se a gente conseguiu mais alguma quest. Tá, eu preciso pegar a String. A gente vai conseguir isso já. Isso aqui me deu Sapling. Isso aqui me deu mais terra. Ok, Pebble. Tá, se eu segurar o botão e dar Sneak aqui, eu consigo Pebble na terra também. Olha aí. Mais uma mecânica interessante do modpack. E a Pebble, se eu não me engano, a gente usa pra fazer Cabal Stone. Que a gente consegue mais uma questzinha. Ou não? Preciso de 4,32. A única coisa que eu não gosto muito das Pebbles é que elas zoneiam o inventário, né? Agora a gente conseguiu a quest, certo? Assim. Ok. A gente consegue... A gente pode fazer um Hammer agora. Pode ser com Desito mesmo? Então eu posso pegar... Não, Desito não tem. Faz Stone mesmo. Acho que é mais fácil. Beleza. E isso aqui, se eu não me engano, a gente pode começar a moer a terra. Que vai ser a nossa progressão. Hum, não é a terra. Deixa... Ah, deve ser a pedra. É pedra em Gravel. Preciso de 4 de cada. Vamos fazer uma vez só que ele já deve dar. Deve contar pros 4. Areia e Dust. A gente conseguiu a quest. Bom que ele me dá um monte de material extra. Cada um desses aí vale 9, né? Coisa boa. Ah, eu confundi, cara. É Crustible. Tem que ser um Crustible pra pegar água. Não é o Barrel. Eu confundi os dois. Esse foi o meu erro. Tá, mas vamos lá. Deixa eu só plantar de novo aqui. Aproveitar pra mais uma terra aqui. Mais duas terras. A gente começa a aumentar a nossa produção de madeira. Então, põe, 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 põe. Samba. Cresceu tudo, beleza. A gente põe os bichinhos aqui. Pra gente pegar um pouco mais de string. Deixa eles contaminarem um pouquinho. Mais terra. Vou fazer o Crustible enquanto isso. Tá, o Crustible vai ser você, você. Você, você, você. Aqui temos o nosso Crustible. Vamos colocar o Crustible aqui. Ele já tá quente. Tá vendo? Tá hit 2. Então, teoricamente, se eu colocar a sapling aqui, a gente vai conseguir água. E por que tá hit 2? Porque a gente tá doendo vulcão, provavelmente, né? Então a gente vai precisar de calor. Olha aí, que beleza. Esperar terminar de ficar brancas as folhas, que é o jeito que a gente pega string. Beleza. Deixa eu fazer mais um crook, que eu tenho certeza que eu vou precisar de mais um. Pra gastar os crook mesmo. É assim que a gente consegue string. Muita string, inclusive. Tanta string que eu vou ter que fazer um baú já pra string, velho. Cara, eu vou ter string pro resto da vida aqui, na boa mesmo. Cara, string pro resto da vida. Nunca mais eu vou precisar de string, mano. Esse bichinho também. Silk Warren pro resto da vida. A gente pega madeira também. E olha aí, assim que a gente começa a produzir madeira de verdade, né? Vou aproveitar, já que a gente tem o Functional Drawers, e a gente pegou tudo isso aí de string, o ideal é a gente já começar a criar aqui um esquema de barrel. Porque o primeiro inventário que a gente vai ter, a gente vai demorar pra chegar na... Apesar que não deve demorar tanto, assim, pra chegar na Plyade, não. Mas... Caraca, eu peguei 600 e pouco... Nossa senhora, mano. É muito string, velho. É... Nessa brincadeira aqui, a gente tá quase conseguindo água já. Ok. Então, a gente conseguiu mais uma quest aqui. A gente vai precisar de clay ou de vidro. Tá, o que ele tá falando aqui que a gente pode pegar? A gente vai ter que fazer uma fornalha agora. Aí eu vou ter que transformar areia em vidro. No mínimo três. A gente pega isso aqui e transforma em areia. Por três areias aqui. Vidro pra gente fazer frasquinho de vidro. E esse frasquinho de vidro, a gente vai conseguir clay. E aí a gente consegue a mesh também, né? A gente pode começar a brincar com a mesh. Com nove desse, a gente consegue fazer a mesh em si. Que é a primeira mesh. E a gente tem que fazer também o sieve. Que é bem tranquilo, na real. Então a gente põe isso aqui aqui. Em algum lugar. E isso aqui aqui. Nele, a gente pode passar tanto gravel como areia. Como alguma outra coisa, né? E vai dar chance de dropar minérios e tal. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que é a chance. Tá. A gravel na sieve de mesh só vai dar flint e ametista. Mas a flint é o que a gente precisa pra fazer o próximo sieve. Eu precisaria de seis dessa pra fazer a próxima sieve. Então deixa eu passar um pouco mais. A chance é bem baixa, né? Não tá funcionando bem. Daria pra fazer mais mesh, mas eu não quero ficar fazendo mesh de sieve não. Porque não vale a pena. Inclusive, talvez eu consiga passar um bloco comprimido aí. Então deixa eu dar uma olhada. Eu vou pegar um pouco mais de gravel. Pra gente confirmar se dá pra passar o bloco comprimido. Que aí já ganha bastante tempo nessa brincadeira. Eu faço isso aqui. Vamos ver se ele passa. Não. Talvez tenha que fazer... É... Não dá. Ela não passa o compressed não. É facilitar um pouco a vida se passar os compressed. Mas ele deve passar várias. Dá pra fazer quatro sieve... Dá pra fazer até nove sieves uma do lado da outra. E fazer passar os itens. Só que eu não acho que vale tanto a pena. Apesar que com essa chance aqui, acho que vale a pena sim. Demorado pra caraca pra conseguir esse negócio, velho. Na moral, meu irmão. Tá. De qualquer forma, eu não quero ficar trabalhando com gravel também. Tendo que pegar pebble na terra, né? Não é o ideal. O ideal mesmo é a gente aproveitar que a gente pegou isso aqui. Fazer vidrinho. Glass bottle. E a gente consegue pegar esse glass bottle. A gente consegue pegar um pouco de água. E se eu não me engano, eu consigo pôr água aqui no barrel. E pra fazer clay, a gente vai precisar jogar com um bloco de água, uma dust no barrel. Então eu tenho que esperar um pouquinho mais de água. Agora que a gente tem um pouquinho mais de água. Posso pegar aqui o último frasquinho. Coloco aqui. A gente vai ter um bucket. Três frasquinhos dão um bucket. A gente pega uma dust. Joga aqui. E a gente tem clay. Com três clays, a gente começa a fazer um fire de clay bucket. Então se eu jogar isso aqui e quebrar. Teoricamente, ele me dá quatro. Com três... Teoricamente, a gente faz o bucket. E a gente pode cozinhar esse bucket. E transformar ele num clay bucket. Aí... Basta eu esperar fazer mais... Baldinho. Mais um baldinho de água. Na verdade, o ideal é ter dois baldinhos pra gente fazer uma fonte infinita, né? Eu não sei se dá pra gente acelerar esse negócio. Deixa eu dar uma olhada. Crustible. A gente vai apertar o U nele aqui. Normalmente, a gente tem as fontes, né? É, o ideal aqui seria a lava. Porque a gente tem fácil. Porque a gente tá com o hit 2, né? Ou fogo, né? É o jeito. Deixa eu fazer um outro Crustible desse. Se eu colocar ele aqui em cima... Ele deve ir um pouquinho mais rápido. Olha lá, tem alguma coisa lá. A gente coloca o nosso Crustible aqui. Ele vai aumentar um pouquinho o calor dele. Não é muita coisa. Três. Tava dois. E se eu colocar saplings aí... Ele vai começar a aquecer um pouquinho mais rápido a água. Vou pegar um pouquinho mais de sapling, na verdade. Só uma dica. Antes de você usar esse balde... Esse balde também dá pra pegar lava, tá? Só que a lava ali tem um uso único. E aí você tem que pegar a água. Faz sua funda infinita. Coloca a água onde você quer pra fazer um gerador de cobble. Depois você pega a lava. Porque ele vai de base. Quando você pegar a lava. Agora é aquela hora que você dá uma enroscadinha também no Skyblock, né? Tipo uma hora que às vezes você tem que esperar fazer alguma coisa. Aí normalmente eu fico farmando. Ou eu fico... É, provavelmente farmando. Essa hora é a hora boa pra gente tentar farmar um pouco de... Gravel. Aí sim pra gente fazer... Pegar mais três flintes e fazer a sieve de flint. Ó, não funciona pra passar na sieve esse cara aqui. Mas pra marretar ele funciona. Então a gente pode fazer isso. Colocar isso aqui. E marretar esse cara comprimido. Ele vai dar um bloco de gravel comprimido. Isso aqui deve dar pra eu fazer a sieve de flint, provavelmente. Pronto, tem o flint pra fazer a sieve de flint. Eu posso tirar essa aqui. E transformar ela numa sieve de flint. E qual que é a vantagem dela? A mesh de flint, ele vai me dar uma saída maior. A mesh de flint vai me dar uma chance maior de dropar a própria flint. Que aqui dá uma... 25% de dropar uma. Aqui dá duas por 25% de chance. Além de começar a me dar os outros minérios. Então vale a pena. E agora sim. É, aqui... Vale a pena eu começar a pensar... Numa sieve maiorzinha. Então vamos fazer o seguinte. Vou colocar esse cara aqui. Eu vou processar esse resto de gravel. E talvez eu consiga... Já pra fazer uma segunda. Pode começar a me dar minério. Não, não me deu. Me deu só três. Isso é meio chatinho esse começo mesmo. Mas conforme você vai pegando flint, você vai fazendo mais. Eu tenho quase certeza que dá pra passar em várias sieves ao mesmo tempo. Terei que só testar. Já tá com um balde d'água aqui. A gente pode pegar esse cara. Começar a fazer uma fonte de água infinita em algum lugar. No caso vai ser aqui mesmo. Deixa eu ver se o outro ficou pronto. Aqui também ficou pronto. Vale a pena fazer a fonte infinita de água, tá pessoal? Só porque... Só demora muito pra você chegar aqui. A gente pode pegar esse cara aqui e levar lá pra cima. Porque a gente já descobriu que lá em cima é mais eficiente. E agora a gente vai setar um gerador de cabum, né? Então a ideia é a seguinte. Vamos fazer... Sei lá, uma escada de pedra. A gente tem aqui de... A gente tem andesito pra caraca, né? Depois vou fazer uma escada de andesito. Consigo. A gente coloca uma escada de andesito aqui. Bloquinho aqui. Boto água aqui. Escolho mais alguma coisa. Poderia ser até essa escada mesmo. Fica bonitinho, né? Já pôs a água aqui do lado. A gente pode pegar a lava. Lembrando que vai quebrar o balde. E por aqui, ó. Ah, mas o Fax quebrou o balde! Ah, legal. Não vai gerar. Ah, aí você tá de sacanagem. Gerador de cabum que não gera cabum. É isso. O certo é ter feito direto esse cara aqui, ó. Mas que seja, com água infinita, dá nada. A gente já tem lava aqui embaixo, já tem água. Eu posso fazer mais clay, né? O balde não é problema agora, né? Ou a gente podia pegar mais um pedaço de ferro. Terei que pegar um pouco mais de ferro pra fazer... Aí, dá pra fazer mais dois bardinhos de clay, ó. Olha aí, se a gente pegar esses dois baldes que a gente acabou de fazer... Um a gente pega a lava de volta. Outra, a gente pega a água de volta. O gerador de... O gerador de lava aqui. Foi troll, hein, mano? A gente pode fazer o seguinte. A gente faz o gerador de cabum automático, já. Eu nem sei porque eu não pensei nisso direto, cara. A gente faz esse cara aqui. E esse cara, teoricamente, ele vai começar a produzir cabum por uma estrutura em cima dele. Daí a gente faz o seguinte. Faz mais um barrel. Coloca aqui. E aqui. Esse cara vai começar a produzir cabum. É óbvio que quando a gente tiver seis cobbles e mais um bardezinho de lava... O que eu vou fazer agora, na real? Porque a gente já tem água infinita. Na verdade, já tinha aqui, né? A gente pega mais um balde de lava. Mais um bardezinho de água. E dá um upgrade nesse gerador. Peguei o gerador já, né? A gente faz o gerador de cobble. Que é bem tranquilo, na real, também. Deixa o upgrade. Vai ser um pouco mais rápido. Ele vai te ajudar há bastante tempo. Nisso aí. Se eu apertar K nisso aqui... Ele já faz as cobbles... Vai, se você pôr o mouse em cima e apertar K... Ele já vai fazer as cobbles comprimidas. Com a cobertura em tempo aberta, tá? As cobbles comprimidas. E aqui você já pode fazer gravel, ó. E aí a gente pode passar essa gravel aqui. E nesse momento... Nesse jeito que a gente vai expandindo aí... Nossa... Nossa geração de minérios e tal. Só vou fazer mais uma civ. Porque em teoria... Dá pra gente passar mais de uma civ. Deixa eu só confirmar isso. Civ de mesh. Civ de flint. Coloca uma civ do lado da outra. Deixa eu clicar em uma. Vai nas duas, tá vendo? Você pode fazer até nove, se eu não me engano. E desse jeito você vai expandindo sua produção e vai facilitando sua vida. Que no final dessas quests aqui, na real, você vai conseguir um automático. Um gerador desse automático. Dá pra fazer outras formas de geração automática também. Normalmente eu sempre progrido fazendo algum jeito automático de gerar isso aqui. Mas depois que você tá com isso automático, meio que você já tem minério infinito à vontade, né? Basicamente é isso. E com ferro... Nossa, tô pegando pouco ferro. Aí você tá pegando minério aqui, ó. Tá pegando ferro, zinco, cobre, tin, tudo. Tudo vai saindo daqui. E ó, já dá pra fazer mais uma civ se eu quiser. Põe aqui, ó. Pá, pá. Pega mais cubo aqui. Já transforma tudo isso automático em cubo comprimida. Põe no chão. Martelo. Transforma tudo em gravel. E olha aqui, a gente vai expandindo a nossa produção consideravelmente dessa forma. Cada vez que eu pego seis, eu faço mais uma civ. E assim vai. Assim a gente acelera o progresso, a gente tem recurso infinito. Já mostrei pra vocês como é que eu inicio. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, como sempre, não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar. O link do modpack tá na descrição. Esse aqui é o VulcanoBlock. Deve ser uma progressão bem interessante. Deve ter bastante coisa aqui. Principalmente que a gente tem a Temistar. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar. Muito obrigado. Valeu, falou, ué. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho